Olá, mais delicinhas da internet! Meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou falar sobre tocofobia. Ficou curioso para saber o que é isso? Então, bora comigo que eu vou mostrar! Tocofobia é uma fobia relacionada à gravidez. Muitas mulheres têm um medo muito grande de ficar grávidas. Seja devido a um trauma que passaram, ou até mesmo, no caso de nunca terem filhos, de ouvirem relatos de pessoas que sofreram no parto. A pessoa tem medo, ali no momento da gravidez, de sofrer, de, enfim, acontecer alguma coisa, até mesmo falecer. Então, são pessoas que evitam, a todo custo, a gravidez. A ideia da gravidez já é aterrorizante para elas. Então, são pessoas que acabam utilizando muitos métodos contraceptivos, como pílulas, camisinha, enfim. A ideia da gravidez é um terror. Claro que isso é um transtorno. A pessoa precisa de um acompanhamento psicoterapico para lidar melhor com essas questões. E o pior de tudo isso é o estigma que fica, né? Porque muitas pessoas, elas acabam achando que a gravidez é um momento mágico, onde a mulher tem que estar saltitante. E quem tem esse transtorno, a tocofobia, não está saltitante, né? A pessoa está ali amedrontada. Então, muitas vezes não querem chá de beber, não falam muito sobre o assunto. E aí, acabam sendo muito criticadas, né? As pessoas acabam falando muito mal dessas pessoas por elas agirem assim. Olha, a gravidez é um momento sublime, é um momento divino. Então, por que você não está tão feliz? Na realidade, a pessoa não está feliz porque ela tem um transtorno, ela tem a tocofobia que precisa, sim, ser acompanhada. Então, é muito importante a gente falar sobre isso, porque a maternidade, ela não está envolta somente aí em magia, né? Tem, sim, essas situações e a gente precisa respeitar. A pessoa pode ficar deprimida, pode ficar triste, ansiosa. Uma série de coisas pode acontecer. Geralmente, quem tem tocofobia pode ter medo de sangue, da sala, do parto, das dores. Tudo pode causar ansiedade, pode ser um gatilho para ela. Se você estiver passando por essa situação, fale. A forma mais segura de você lidar com isso é tratando essa questão com profissionais especializados que vão te dar todo o suporte, tá? Porque, às vezes, a gente fica sofrendo e sofrendo sozinha, mas não há necessidade. Procure sempre ajuda profissional. E vocês de casa, sabia dessa fobia? Me deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou sobre isso. Se você gostou, não se esqueça de deixar um gostei para mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. e tem aquele botão que eu sempre falo por aqui em inscrever-se. Apenas um clique você já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau!